Epa, fala galera, fala galera, eu não tinha visto vocês, então galera, hoje é o seguinte, vamos fazer uma partida de ranqueado, conseguir jogar bastante offline, pra poder conseguir a partida de ranqueado, aí galera, quem quiser jogar online, é só procurar um minuto aqui, e pode jogar, eu tava jogando com o meu irmão agora, e galera, a partir do dia 28, vai começar a ter blog no canal, então fica bem esperto aqui, agora vai ter que o blog de viagem, de abrigo, de crédito, de um monte de coisa agora, de vários jogos, agora não vai ser jogos no celular, nem no computador, agora vão ser jogos em vida real, porque também nessas férias a gente tem que parar um pouco de ficar no celular e passar pra vida real, brincar com os amigos, chamar a galera, brincar e tudo isso, correr, andar de bicicleta, essas coisas, tudo isso, então vai começar a ter vlogs, muitos vlogs bacanas, e não vou ter uma qualidade, se a qualidade é muito melhor, tá? Mas de vez que eu não vou estar alternando dos celulares, que eu não vou agora com o celular, aí a gente vai continuar gravando, então galera, chega de inovação, bora começar essa partinha agora. Eu não vou deixar pra estragar todas essas coisas, mas o primeiro vídeo vai ser bem legal e não vai ser essa agitação que eu tenho aqui, entendeu? Então, cheio de papo, bora jogar, e depois eu vou ver até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, a internet tá lagando aqui, tô vendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tchau, tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Meleca. Caiu no pico. Tem mais gente aqui. Dá pra seguir o prédio. Dá pra seguir o prédio. Dá pra seguir o prédio. O prédio. É o prédio que esse prédio é. A lá, a lá. tem muita gente que tá onde tem e tem mais gente é só pra ser um passeio no free fire mas não vai ser o passeio da morte tem mais gente aqui vai cair bomba vai cair bomba ah tá ok vamos lá galera ano que vem vai ter vídeo direto ok mas não fugiu fugiu tá legal ninguém tem uma vss né eu odeio não estar com mira com mira de flor vermelha e lá e lá vem e lá vem e lá vem e aí e aí O cara tava ali de boazinho Horrendo Nem vi Fui Tô achando que eu não tava na câmera Nossa e eu Cadê esse cara aqui na bombinha aqui? Muito perto quando isso aconteceu É uma força 3G Maior do que se imagina Pois tinha umas 3 mil toneladas de combustível Sei lá galera Tô achando que eu tô jogando mal Olha aqui Bora Que droga Ah Um tiro de pistolinha Legal Ali Ai 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 Normalmente galera Desculpa Os desfios Aê Agora essa mira Não fui eu Se não Alguém roubou minha Pronto Vou ter roubado minha Aqui Tá legal Tá legal Se carrega Ah katana Isso Não Katana Eu peguei a arma de frente Cadê a arma que eu tava? Eu peguei a arma que eu tava Tinha Onde é que? Onde é que? Onde é aqui? Estão os caras nem lembrei nem sonhava que a zona estava diminuindo e já tem 14 minutos de vir o louco bom vamos atrás do pessoal não pode haver nenhuma margem de eu estou no nome de devolições de 15 anos e vamos lá vamos lá eu faço o pessoal nunca tive que reclamar uma construção e não será primeira vez a equipe começa cadê ali você cabecinha e opa meus olhos meus olhos meu Deus do céu bate Bora, bora, bora Cura logo, cura logo Tirei no corpo e deu como cabeça Vamos fazer o quê? Vamos ver Sete vivos, o buiá vai ser meu Eu vou ganhar a partidinha assim Mas agora Hoje é que está esse garoto Que dá-te tomatá o mesmo Morri Então foi o vídeo, galera Infelizmente foi esse o vídeo, galera Se inscrevam, deixem o joinha Deixem o seu like também Esse cara vai morrer daqui a pouco Por causa que está na área vermelha Então tá, galera Fala